Música Para melhorar o colesterol HDL, também conhecido como colesterol bom, deve-se aumentar o consumo de alimentos ricos em gorduras boas, como abacate, castanhas, amendoim e peixes gordos, como salmão e sardinha. Música O colesterol HDL, atua retirando moléculas de gordura do sangue, que quando se aceia o MUL e AM podem causar problemas como aterosclerose e infarto. Música Assim, a recomendação é de que os valores de HDL estejam sempre acima de 40mg barra de L, tanto em homens quanto em mulheres. Música O que fazer para aumentar o colesterol bom e para aumentar a concentração de colesterol HDL no sangue, deve-se consumir alimentos ricos em gorduras boas, como 2. Peixes gordos, como salmão, sardinha e atum, pois são ricos em ômega 3. E vírgula sementes como chia, linhaça e girassol, pois também são fontes naturais de ômega 3, além de serem ricas em fibras. E vírgula frutas oleaginosas como castanha de caju, castanha do Pará, amendoim, nozes e amêndoas. E vírgula abacate e azeite, por serem ricos em gorduras insaturadas, que ajudam o colesterol. Música Outra orientação importante é aumentar a atividade física, passando a fazer EXERC e acento agudo C e OS pelo M e N e OS 3 vezes por semana, pois ela ajuda a controlar o peso, regular a produção de COL e ST e R e OL e estimular a perda de gordura. Música Sintomas de colesterol HDL-BA e XO Colesterol HDL baixo, não produz nenhum sintoma como sinal de alerta, mas é possível suspeitar estar com os níveis de colesterol bom baixos caso estejam presentes fatores, como excesso de gordura abdominal, falta de atividade física regular, e consumo excessivo de alimentos ricos em gorduras ruins, como frituras, fast foods, salsichas, biscoito recheado e comida pronta congelada. Música Em geral, após seguir as recomendações do médico e do nutricionista, a PO acento agudo é se cerca de 3 meses, deve-se repetir o exame e os valores de colesterol, devem ter baixado ou voltado ao normal. Confira quais são os valores de referência para o COLSTROL no exame de sangue. O que causa o colesterol HDL-BA e XO e o HDL, pode e pode ficar baixo devido a fatores genéticos que INFL, L-U-E-A-N-C-I-A-M-A-S-U-A-P-R-O-D-O-C-C-D-I-A-T-O-O pelo fígado, e devido a náus hábitos de vida, como ser sedentário, ter uma má alimentação, estar acima do peso adequado, ter triglicerídeos altos, fumar e usar medicamentos, que alteram a produção hormonal, como os corticoides. Crianças com colesterol HDL-BA e XO geralmente têm história de doença cardiovascular na família. A OIU estão muito acima do peso. Consomem muito açúcar e não praticam nenhuma atividade física. Nesse caso, o exame de sangue para o colesterol deve ser feito a partir dos 2 anos de idade. O que fazer quando o colesterol alto é genético? Riscos de O colesterol HDL-BA e XO Quando o colesterol bom está baixo, com valores menores que 40mg barra DL, há um aumento do risco de doenças cardiovasculares, porque aumenta o risco de acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, interrompendo a passagem normal do sangue, e podendo causar problemas como 2. Infarto agudo do miocárdio. Trombose venosa profunda. Doenças arteriais. Acidente vascular cerebral. AVC. O risco de complicações de HDL-BA e XO é maior em indivíduos, que também possuem colesterol LDL e VLDL altos, e quando outros problemas de saúde também estão presentes, como excesso de peso, pressão alta, tabagismo e diabetes. Nessas situações equilibrar os níveis de colesterol, é ainda mais necessário. Assista ao vídeo a seguir, e veja alguns exemplos de remédios caseiros para baixar o colesterol. Música Legenda Adriana Zanotto